Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês me pediram muito que é falando tudo sobre o kit berço da Melissa. Vamos lá, vem com a gente! Bom pessoal, esse vídeo é um vídeo que vocês me pedem muito pra falar melhor sobre o kit berço da Mel eu falei no vídeo anterior do quartinho que eu mandei fazer numa costureira então eu não comprei pronto numa loja, eu comprei todos os materiais e a costureira fez pra mim então eu vou contar agora pra vocês todos os detalhes pra quem quiser fazer um igual, parecido pra vocês terem uma ideia de como montar um kit berço Bom, todos os tecidos eu comprei numa loja lá na 25 de março tanto os tecidos quanto o plástico, todo o forro do kit berço eu comprei lá na 25 de março e eu vou deixar o endereço aqui no box de informações pra quem tiver interesse lá na 25 tem muitas opções de tecido, então é só você ir lá procurar que com certeza você vai encontrar algum kit agrade e como eu já falei também pra vocês em algum vídeo anterior, eu não queria que o quarto da Mel fosse muito rosa, muito bebezinho porque eu queria que fosse um quartinho mais funcional, que durasse por mais tempo pra ela porque ela não vai ser um bebê pra sempre, então logo ela vai crescer, ela já tá crescendo e eu não queria que fosse uma coisa muito fofinha, muito bebezinho e eu achei legal esse tecido de chevron cinza, eu achei que ficou bem clean, bem bonitinho e eu coloquei também um tecido rosa com pozinhos brancos, eu vou mostrar pra vocês direitinho de perto pra vocês verem e eu achei que a combinação ficou bem bonitinha, bem clean, do jeito que eu imaginava que ficaria no quartinho mesmo o tema do quartinho da Mel é de nuvens, mas eu não coloquei nada de nuvens no kit berço mesmo eu achei melhor colocar alguns detalhes no quartinho, então eu fiz essa parede aqui de nuvens que eu ensino em vídeo pra vocês, vou deixar o link pra quem ainda não viu eu fiz também esse móbile de nuvens e coloquei essas duas almofadas aqui pra ficar mais fofinho, pra dar um detalhe a mais então tem essa aqui que eu comprei no AliExpress e essa daqui que eu comprei no ateliê, vou deixar o link deles aqui também no box de informações pra quem se interessar, essa daqui é bem bonitinha ela não faz parte do kit berço, tá? essa daqui eu comprei separado, mas eu achei que combinou direitinho porque ela também tem essa estampa rosa com bolinhas brancas então combinou super com o tecido que eu comprei pro kit berço bom, eu não queria um kit berço que fosse muito fofão, cheio de aplique, cheio de coisas porque eu já ouvi falar que o bebê pode sufocar a noite, que é perigoso então eu optei por comprar essas espumas mais fininhas mesmo eu achei que assim ficou mais seguro e as espumas eu comprei separado eu dei as medidas numa loja que vende só espumas então eu levei as medidas que eu queria pro berço dela e mandei eles cortarem certinho na medida que eu queria, na altura que eu queria e na densidade que eu queria também eu não peguei nenhuma densidade tão molinha que a espuma seja muito mole e nem tão dura então é um meio termo e agora eu vou mostrar pra vocês todas as peças do kit berço com detalhes pra vocês anotarem direitinho bom, a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês é esse rolinho aqui ele não tem nenhuma funcionalidade pro kit berço eu achei que ficou mais de enfeite mesmo mas ficou bem bonitinho então eu mandei fazer nesse tecido aqui o cinza tanto aqui em volta dele quanto nas laterais e ele só tem esse detalhezinho aqui com o tecido rosa que a costureira fez dos dois lados, tá? não tem laço, não tem nada é só esse detalhezinho aqui nas laterais e de resto ele é bem simples é de uma espuma que não é nem tão dura nem tão mole e é mais um enfeitezinho mesmo pro kit berço achei que ficou legal pra compor bom, pessoal, então é assim que eu deixo organizado o kit berço dela eu coloco essas duas almofadas que eu comprei nesse cantinho o rolinho eu deixo aqui nesse outro cantinho e aqui dentro tem essas quatro proteções laterais que são iguais, né? elas são todas de tecido cinza de um lado e do outro e também tem em volta delas todo esse detalhe que tem igual no rolinho aqui no rosa, tá? eu vou deixar a medida dessas aqui pra vocês aqui no vídeo que são as menores e as medidas das maiores aqui também pra vocês direitinho no vídeo os protetores maiores, mais compridos eles têm três laços, tá? então, eles têm três amarras aqui no canto, no meio e no outro cantinho aqui também é igual, ó tem três dos maiores e os menores só têm laço nas pontas pra prender aqui nas laterais e na parte de baixo também tem laços, ó um aqui na ponta, um no meio e outro na outra ponta mas como vocês podem ver esses aqui não tiveram funcionalidade pra mim eu deixei mais de enfeite mesmo talvez, se você não quiser colocar não tem necessidade porque eu não usei mesmo pra amarrar aqui embaixo eu só amarro na parte de cima mesmo bom, eu pedi também pra ela fazer um lençol de elástico pra colocar no colchão do berço e esse sim eu pedi no rosa pra dar um destaque pra não ficar tudo cinza então eu achei que ficou bem legal a parte de dentro ficar rosa então ela fez um lençol de elástico um lençol liso, sem elástico e uma fronha também que eu coloco no travesseirinho da Mel mas a Mel ainda não dorme com o travesseiro então ela vai usar isso mais pra frente bom, e a última peça do kit berço que é muito útil, a gente usa sempre é o trocador que eu deixo aqui na cômoda e esse trocador aqui também é uma espuma eu vou deixar as medidas pra vocês o trocador eu peguei uma espuma mais durinha então ela não é tão molinha, tá? pra realmente proteger pra ficar nem tão dura mas nem tão macia pra criança entrar em contato com a cômoda então eu fiz essa capinha aqui de plástico esse plástico aqui eu comprei também lá na Niasi, na 25 eles cortam o plástico pra você é um plástico transparente e a costureira pediu esse plástico bem fininho pra ela conseguir costurar aqui, ó, em volta os detalhezinhos em rosa então o trocador, ele é todo costurado, ó, em volta com essa costura rosa então toda a volta dele tem essa costura só aqui que não tem nada é só o plástico, tá? e aqui nessa ponta nessa outra ponta ele é abertinho pra colocar a espuma e tem esses dois lacinhos aqui essas duas fitinhas pra amarrar então abrindo aqui os lacinhos você consegue tirar essa espuma tirar essa capinha aqui pra lavar então é bem tranquilo e é legal fazer com essa capinha de plástico porque trocador é aquela coisa sempre vai vazar um xixi, um cocô e é bem prático pra você passar um paninho um álcool aqui pra limpar e eu achei que ficou bem bonitinho dessa forma, bem funcional bom, e pra quem tá querendo montar comprar o kit berço é importante você saber as medidas, o padrão do seu berço o bercinho da Mel ele é no padrão americano que é um pouquinho maior eu vou deixar as medidas aqui pra vocês verem direitinho então todo o kit berço dela foi baseado nesse padrão americano e existem berços que são as medidas do padrão nacional que ele é um pouquinho menor então vou deixar também as medidas aqui pra se você quiser montar o kit berço no padrão nacional que é um pouquinho menor então é bem importante você prestar atenção no padrão que é o bercinho que você vai comprar é importante dizer também que a gente consegue tirar todas essas proteções laterais pra lavar a costureira deixou dessa forma que eu tô mostrando aí no vídeo pra vocês e é super prático pra tirar e lavar direitinho todas as capinhas dos protetores eu poderia ter usado o zíper também mas ficaria um pouquinho mais caro eu achei que dessa forma ficou super funcional e mais barato mais em conta pra fazer bom, e como vocês puderam ver o kit berço da Mel ele é bem simples não tem nada demais assim na decoração dele é mais os tecidos padronizados que eu escolhi pra ela e ele protege aqui pra ela não colocar os pezinhos os bracinhos pra fora aqui nas grades do berço e dá um tchan mais ficou mais bonitinho o bercinho e eu achei que dessa forma ficou bem seguro por ele não ser aquela espuma super fofa que eu acho que é mais perigosa pra deixar no bercinho do bebê eu nunca senti perigo dela se sufocar com essas espumas eu achei que ficou muito bom dessa forma e muitas meninas me pediram o contato da costureira que fez o kit berço pra mim mas na verdade gente ela não trabalha com costura ela é artesã ela não faz esse trabalho normalmente ela fez pra mim porque ela é mãe de uma amiga minha mas eu vou deixar o telefone dela aqui no box de informações pra vocês entrarem em contato ela me autorizou deixar aqui pra vocês mas eu não sei se ela vai trabalhar com isso tá ela realmente fez o kit berço pra gente mas não é uma coisa que ela faz rotineiramente mas eu acredito que com essas dicas e com as medidas que eu deixei aqui no vídeo pra vocês qualquer costureira vai conseguir reproduzir um kit berço assim dessa forma que não tem muitos detalhes que é bem simples vocês só vão precisar comprar os tecidos comprar as espumas num local que venda espumas eles cortam pra você no dia que eu fui eu levei as medidas e eles ficaram com as medidas lá cortaram e eu fui buscar num outro dia então foi bem tranquilo é uma espuma bem simples mesmo daquela amarelinha sabe é bem simples não tem nada demais na espuma e é isso acredito que dessa forma vocês vão conseguir fazer o kit berço que vocês tanto me pediram as dicas você pode escolher o tecido que você quiser pode misturar estampas você pode usar a sua imaginação pra fazer o kit berço que você imaginar pro seu bebê e como eu falei pra vocês como foi a mãe de uma amiga minha que fez o kit berço ela não cobrou a mão de obra pra mim então eu não sei quanto ficaria pra uma costureira fazer esse kit berço mas de material que são os tecidos e as espumas eu gastei uma média de 250 reais e eu não achei que ficou nem tão barato e nem tão caro porque realmente você consegue encontrar kit berço de 100, 200, 500, 800 tem de todos os preços mas eu procurei vários e nenhum era do jeitinho que eu queria com os tecidos que eu gostaria pra combinar com o quartinho então o legal de mandar fazer é ficar do jeitinho que você quer você pode misturar estampas você pode comprar o tecido que você quiser que vai ficar exatamente na decoração do quartinho se você quiser customizar dessa forma fica show e como eu falei pra vocês eu não sei como ficaria o material com a mão de obra mas só o material eu gastei 250 reais e eu achei que valeu super a pena porque ficou exatamente como eu queria eu não me lembro direitinho as quantidades de tecido que eu comprei mas se eu não me engano foram 6 metros do tecido de chevron cinza que fez a maior parte do kit berço e 3 metros do tecido rosa que fez todos os detalhes e os lençóis mas confirma direito com a costureira que for fazer as quantidades direitinho porque realmente eu não me lembro mas foi mais ou menos isso pra você ter uma noção pra pesquisar preço de tecido e tudo mais ah e teve mais um item bem legal que a costureira fez pra gente que não faz parte do kit berço mas ela fez também com os tecidos que a gente escolheu pro kit berço e é uma coisa muito funcional que a gente sempre usa pra sair pra colocar num parque que é um tapetão que parece um edredom eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo direitinho como é que ficou é esse tapetão aqui que muitas de vocês me pedem pra mostrar no vídeo como que é como que ela fez muitas ficaram curiosas quando viram fotos da Mel no parque no Instagram e eu vou mostrar melhor pra vocês mas ele é bem simples tá gente é um tecido costurado no outro ele é dupla face e no meio ela colocou essas espumas aqui fez essa costura essas costuras retinhas como se fosse um edredom mesmo e ele ficou bem fofinho bem legal pra colocar a Mel no chão sentadinha ou quando ela ainda ficava deitadinha eu uso com ela bastante principalmente pra sair pra ficar num parque numa grama ele é bem legal e você pode fazer também no tecido que você achar melhor é uma coisa que foi bem legal do kit berço ela fez de surpresa pra gente não foi uma coisa que eu pedi mas eu super gosto porque eu uso muito acho super útil e pretendo continuar a usar bastante com a Melis bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou dá um like pra ajudar na divulgação e se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos até a próxima pessoal dá tchau filha dá tchau com as meninas dá Êêêêê!